Salve galera do canal VejaOlanço, tudo bom com vocês? Está começando mais um Giro de Notícias, então roda aí, entra aí! E o Flamengo possui interesse em Pedro Henrique do Inter, veja! Em reta final de temporada, o Flamengo já está planejando seu elenco do próximo ano, conforme foi divulgado pela Revista Colorado. O clube possui interesse na contratação do meio atacante Pedro Henrique do Internacional. O desejo dos cariocas pelo jogador de 32 anos também foi revelado pelo jornalista Lucas Dias, da Band. Segundo ele, inclusive, um dos auxiliares do técnico Dorival Júnior chegou a procurar Pedro Henrique para conversar sobre uma possível ida ao Flamengo. Barcelona se encontra com os agentes de Hendrik, veja! O jovem atacante Hendrik segue despertando o interesse dos times europeus. Segundo o jornal Esporte, o Barcelona deu um passo a mais no desejo de tê-lo como jogador no elenco e se encontrou com empresários do atleta na Catalunha. De acordo com a publicação, na reunião, a diretoria do Barça explicou que o atacante de 16 anos foi aprovado em todas as etapas da área esportiva e se tornou um dos objetivos do clube catalão no meio do mercado brasileiro. E o Mbappé desabafou sobre liberdade em campo a um jornal francês, veja! Autor de dois gols da França na partida contra a Áustria pela Liga das Nações, Mbappé desabafou sobre a liberdade que tem pela seleção, algo que não se encontra no PSG. Em entrevista ao jornal Le Parisiense, o atacante disse que pode andar por aí, já que a equipe de Paris, o técnico pede para ele fazer o pivô. Abre aspas, tenho muito mais liberdade aqui na seleção francesa, posso andar por aí, ir a espaço, pedir bolas em Paris é diferente, não tem isso, me pede para fazer o pivô. Fecha aspas, desabafou o Mbappé. E agora vamos com o nosso giro da rodada, veja! E pelo giro da rodada de hoje temos amistoso, a seleção brasileira irá enfrentar a Gana às 3h30. E também aqui no Brasil temos jogos, pelo brasileirão Cerebi, Náutico irá enfrentar Sampaio Correia às 7h, e o Londrina irá enfrentar o Ponte Preta às 9h30. E esse foi mais um vídeo do canal Veja o Lança, se você gostou, lembre já seu gostei aqui embaixo, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, siga o Veja o Lança em todas as nossas redes sociais, e lembre-se, canal Veja o Lança, seu canal 100% Futebol!